Vocês viram aí que o novo patrocinador master do Corinthians é a Caixa Econômica Federal. O problema é que é um banco estatal, banco estatal que recebe uma grande quantidade de dinheiro do governo federal, dinheiro esse que veio dos nossos bolsos. E aqui não há uma discussão entre se o banco deve patrocinar um time ou outro. Eu nem sequer torço para time nenhum, nem me interessa futebol. E se você gosta é problema seu, não me interessa. O problema é que está sendo usado dinheiro público para favorecer um time de futebol. Quando eu tinha feito aquele vídeo contra o estado do Corinthians, muita gente me criticou, muitos corintianos, deixando emoção sobrepujar a razão. Agora não é uma questão de emoção, é uma questão de razão. Pelo que eu vi são 25 milhões de torcedores do Corinthians. Por que esses torcedores não tiram que seja R$2 do seu bolso e cada um deles doa para o seu time preferido? Resolvido, não precisa de patrocínio estatal. Agora é claro que é interessante esse patrocínio para quem? Para o próprio PT, para o próprio Lula, que está por trás disso. É óbvio, por mais que se negue, eles estão por trás disso. É óbvio que o Corinthians foi escolhido porque Corinthians é o time preferido do Lula. Ah, mas o Lula não é mais presidente. Bom, e você acha que ele não influencia em nada? Você é tão ingênuo assim? Então agora todos os brasileiros estarão na condição humilhante de financiadores indiretos do Corinthians. Torcendo ou não, torcendo para esse time ou aquele, todo mundo vai financiar esse time. E essa prática da Caixa Econômica já está se espalhando por todos os setores. Por exemplo, patrocínio a blogueiros progressistas. Blog do Paulo Henrique Aborim, que só serve para falar bem do governo. e é financiado com dinheiro da Caixa Econômica. Dinheiro seu, ou seja, o pagador de impostos é um verdadeiro idiota porque está financiando propagandistas aí do próprio governo que vai te roubar. E se você tem dinheiro aí na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou qualquer banco estatal, tire o seu dinheiro e coloque num banco privado. Essa conversinha mole aí de que estatal defende o interesse do povo é balela. Defende o interesse de quem está no poder. E você serve de inocente útil para ajudar isso. E eu tenho que deixar bem claro aqui para os corintianos. Eu não estou contra o seu direito de torcer ou vestir a camisa do seu time. Ou, enfim, fazer o que você bem entender da sua vida, contanto que não prejudique ninguém. Estou dizendo que você já está prejudicando alguém. Alguém que não se interessa por futebol e tem que financiar aí o seu time para a sua própria diversão. O que eu vou ganhar com isso? Nada. E mesmo que alguém falar que eu ganhe algo com isso, não me interessa. Eu não pedi. Eu não pedi. Eu não pedi.